Olá pessoal, bom dia, mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Filipe Bevilacqua, estou com o Rafael Bevilacqua. Como é o Rafael? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Rafael, o que está acontecendo hoje com o mundo? O que está impactando nos nossos mercados? Vamos lá, o que está impactando nos nossos mercados é o jogo que está começando a Copa do Mundo aqui e a gente vê as ruas paradas, o mercado parado, isso impacta a economia como um todo, então a gente vai tentar ser breve, porque eu acredito que metade do Brasil está focada na Copa hoje. Mas vamos lá. Aí lá fora está um cenário bem negativo, a gente teve o FONC, aí há quatro aumentos de juros, aí o Banco Central Europeu falando que vai começar a encerrar o programa de recompra deles a partir de janeiro de 2019, ou seja, é mais um Banco Central dos países desenvolvidos reduzindo, enxugando a liquidez, isso impacta bastante moedas, o fluxo para os emergentes, então a gente já vê, tudo bem que agora o Banco Central está intervindo bem aqui no dólar, depois do estresse de ontem, mas foi um dia bem ruim para as moedas emergentes, todas elas, o peso argentino foi a pior, depreciou fortemente, o real aqui mais de 2%, então assim, esse movimento ainda hoje está sendo ofuscado pela atuação do Banco Central. Então esse é um ponto negativo, além disso, teve rumores aí que os Estados Unidos podem tributar novamente alguns produtos chineses, isso está trazendo um pouco mais de incerteza para os mercados racionais. Voltou um negócio que já estava praticamente resolvido, o vai e vem do Trump. É, isso vai ser, toda a gestão do Trump, acho que isso vai acontecer, a gente sabe que não vai ter nada de muito grave, ele bate, depois ele conversa, e essa estratégia tem se demonstrado eficiente, conseguiu um acordo com a Coreia do Norte que muitos presidentes anteriormente tentaram e não conseguiram, então... Mesmo o Obama, que era um populista, que tentou várias vezes, jamais conseguiu, e Trump, do seu jeito truculento, acabou conseguindo isso, então acho que, considerando de suma importância aí, o jeito truculento, às vezes eficiente, de Donald Trump. Por aqui, notícias, alguma notícia positiva, além da atuação do Banco Central, que deve se intensificar hoje novamente? Saiu o IBCBR, que é a prévia do PIB de abril, veio abaixo do esperado, o número mostrou uma alta de 0,46, enquanto o mercado esperava 0,60, todavia o anterior foi revisado um pouco para cima, então na média, não tivemos muita diferença, porém, até abril estava meio dado, o problema é esse é maio, que ficou a paralisação, então tivemos dados bons em abril, vindo de produção industrial, vendas no varejo, o IBCBR um pouquinho mais fraco, mas com reajuste do dado anterior, mas, maio vai acabar com essa retomada aí. Exatamente. Bom, pessoal, do cenário corporativo, hoje tivemos um destaque aí, que se efetivou, de ontem, após os rumores de ontem, e antes de ontem, que é a questão do Pedro Parente, na BR Foods, ele foi confirmado, e foi eleito pelo Conselho de Administração, da companhia, então isso foi positivo, e tem sido positivo para o resultado da companhia, ontem os papéis subirem mais uma vez, subiram mais de 3%, e hoje também não deve ser diferente, porque ontem só tinha os rumores, hoje se efetivou o fato, então o mercado vai responder, vou até colocar na tela aqui, para ver a gente ver como é que está a BR Foods nesse momento. Vai ser aquela, sobe no boato e cai no fato? Está subindo 2%, porque de fato, a notícia é positiva para a BR Foods, mas é um otimismo com cautela, a BR Foods tem diversos desafios, que precisam ser enfrentados, uma estrutura de capital, bem complicada, que ele vai ter que conseguir uma forma, para reorganizar, sem ferrar basicamente, os acionistas atuais, endividamento alto, e venda de ativos que são ineficientes, não dão lucro. Então, um dia sem grandes destaques, Eletrobras teve o rating melhorado, mas sem grandes destaques, o foco continua com a privatização da companhia, então no próximo final de julho, a gente vai ter a privatização de 6 distribuidoras dela, que já é o primeiro passo para a distribuição, mas sem grandes mudanças profundas. Só respondendo a uma pergunta aqui, o Eduardo está perguntando quando o BC parar de atuar no mercado de dólar, a moeda volta a subir? Vamos lá. Acho que o BC, nesse momento, ele não vai parar de atuar, ele vai parar de atuar na hora que o momento estiver um pouco mais estabilizado, tanto do lado político, quanto lá fora. Se ele parar de atuar nesse momento, nesse momento de estresse, aí o dólar volta a subir fácil. Mas o Banco Central quando faz esses programas, ele vai fazer esse programa de swap até o momento onde o mercado parece que encontrou equilíbrio, o mercado está mais calmo, e aí ele começa a sair de leve disso aí. Então o Banco Central consegue operar bem isso aí. E ele tem muita reserva para utilizar. Sim. No último discurso que ele falou, antes de acontecer de fato essas efetivas mais profundas, ele tinha mais de 400 bilhões de dólares, desculpa, em reserva. Então ele tem espaço para atuar, ele tem caixa, ele deve continuar atuando. E mesmo que quando ele atua, só para a distribuição do swap, ele não faz, ele não gasta reserva, ele só faz a diferença. Então, por exemplo, ele comprou, ele vendeu o dólar a 3,60, o vencimento é para 2, 3 meses, o dólar vai estar 3,80, ele só paga essa diferença dos centavos aí. Então ele não está queimando de fato, não está queimando estoque de moeda, quando ele entra no spot vendendo o que ele produz. Acho que eram essas as perguntas, pessoal. Acho que sem grandes notícias do cenário corporativo, bolsa um tanto quanto parada aí, principalmente de Copa do Mundo, que acaba parando de fato o país com uma estrutura igual a nossa. Pessoal, uma ótima sexta-feira para todos, bons negócios e até segunda-feira. Bom final de semana, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.